Não tenho medo do futuro Sei que comigo tu estás A tua vontade é perfeita De ti eu quero muito mais Não tenho medo do futuro Vida nova em ti encontrei As coisas velhas se passaram Tudo novo já se fez Tudo novo, tudo novo Tudo novo já se fez Não tenho medo do futuro Sei que comigo tu estás A tua vontade é perfeita De ti eu quero muito mais Não tenho medo do futuro Vida nova em ti encontrei As coisas velhas se passarão Tudo novo já se fez Tudo novo, tudo novo Tudo novo já se fez Tudo novo, tudo novo Já se fez Tudo novo, tudo novo Tudo novo, tudo novo Já se fez Tudo novo, tudo novo Já se fez Não tenho medo do futuro Vida nova em ti encontrei As coisas velhas se passarão Tudo novo, tudo novo Já se fez